...deste movimento, que estiveram à frente deste grupo e nos conduziu com muita sabedoria, simplicidade e humildade. E hoje, celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão, catedral da Igreja de Roma, construída por Constantino no tempo do Papa Silvestre I, nos anos 314 a 335, e é considerada a Mãe de todas as igrejas da cidade de Roma e do Mundo. Nossas intenções para esta celebração. Vamos adorar pelos aniversariantes José Carlos, Vanusa Tamuim, Natália Luz Conceca, Sebastião Felício, Vanessa Portela, Carlos José, Maria Luísa. Vamos adorar também pela saúde do Sr. Jorge, o Sr. Dadinho, o Paulo César, Renilda, o Sr. Geraldo, Alice Conceição Lopes, Ivan Lopes, Ana Guimarães e Maria das Graças. Os falecidos, Sebastião Pena, Chelsea, Ademir Geraldo, Sr. Joaquim Domínguez, faleceu hoje, que era para nós aqui um exemplo de pessoa de caráter, de humildade e sabedoria. Eu sou joaquim que Deus tem em seu reino e Ele, lá no céu, com certeza está muito feliz conosco aqui, rezamos tanto Deus na missa e com certeza vai fazer muita falta para essa comunidade. Não só para essa, como para todos. queremos colocar também com intenção de todos os grupos de texto, em especial o grupo fé e oração, por completar mais um ano de caminhada e com Maria podermos perceber a obediência e assim nos tornar mais próximos de Jesus. No Evangelho precisamos aprender com Jesus e ter coragem para defender a verdade, que muitas vezes incomoda aqueles que buscam suas provas e interesses. Somos templo do Espírito Santo e temos que fazer do nosso corpo um templo sagrado, onde Deus possa habitar. Para celebrarmos a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo em nosso coração a fragilidade humana e em Jesus a esperança de vida eterna, cantemos. Salmo de Deus. Maria, que é louva, ó Senhor, vou te criar, bendito será Deus, que nos é unido aqui, bendito será Deus, que nos será paz e louvado seja Deus, que nos é unido aqui. Louvado seja Deus, que nos será paz e 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 louvado seja Deus, aleluvado 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 seja Deus, ale Amém. 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 Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz a vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus Nesta festa A dedicação da Basílica de Latrão Glória a Deus Na altura E para a terra Sonhos de Amado Senhor Deus 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 Nós nos louvamos Nós nos rejizemos Nós nos adoramos Nós nos dois e lindamos Nós nos damos Graças O Paz A Invenção Glória Senhor Jesus Cristo Cristo Virgênio Senhor Deus Ondeiro de Deus Filho 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 a nossa solidariedade nós estais na direita Pai tem liberdade de nós só vós o santo só vós o ódio só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo na glória de Deus Pai amém 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 oh Deus oh Deus que edificais o vosso tempo eterno com pedras vivas e as famílias difundindo a vossa igreja o Espírito que lhe feches para que o vosso povo cresça sempre mais construindo a Jerusalém celeste o nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Filho na unidade do Espírito Santo amém 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 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, vós sois construídos. Leitura da profecia de Ezequiel Naqueles dias fez-me voltar até a entrada do templo E esse saiu água de sua parte subterrânea Na direção leste Porque o templo estava voltado para o oriente A água corria do lado direito do templo A sul do altar Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte E fez-me dar uma volta por fora Até a porta que dá para o leste Onde eu vi água jorrando do lado direito Então ele me disse Estas águas correm para a região oriental Descem para o vale do Jordão Desembolcam nas águas salgadas do mar E elas se tornarão saudáveis Onde o rio chegar Todos os animais que ali se movem Poderão viver Haverá peixes em quantidade Pois ali desenvolvam as águas que trazem saúde E haverá vida onde chegar ao rio Nas margens junto ao rio De ambos os lados Crescerá todas as espécies da árvore cultíferas Suas folhas não murcharão E seus frutos jamais acabarão Cada mês darão novos frutos Pois as águas que banham As árvores saem do santuário Seus frutos servirão de alimento E suas folhas serão remédio Palavra do Senhor Graças a Deus Os braços de um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo Os braços de um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo O Senhor O Senhor para nós É refúgio e vigor Sempre pronto Nos trouxe Com socorro Na luta do céu Assim não tememos Se a terra estremece Se os montes desabam Caindo nos mares Os braços de um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo Os braços de um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo Que em prova de um rio Que em prova de um rio Deus está no seu rio Já vem antes da hora Ele vem ajudar Os braços de um rio Os braços de um rio Vem trazer alegria A cidade de Deus A morada do Altíssimo Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio O nosso refúgio É o Deus É o Deus Que em prova de um rio Vem trazer alegria O nosso refúgio Que em prova de um rio Conosco está o Senhor Conosco está o Senhor Do universo O nosso refúgio O nosso refúgio É o Deus De um rio Vem trazer alegria O nosso refúgio O nosso refúgio A morada do Altíssimo A morada do Altíssimo A morada do Altíssimo A morada do Altíssimo Aleluia 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 Esta casa vai escolher Se santifiquei A liga vai estar no meu nome Para sempre Para sempre Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Vós, Senhor Estava próximo a Páscoa dos judeus E Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas E expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirai isto daqui Não façais na casa de meu Pai Uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde Que a Escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo E em três dias o levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na Escritura e na palavra dele Palavra da Salvação Glória a nós, Senhor Amados irmãos e irmãs Hoje nós celebramos Além do aniversário do grupo Do texto dos homens Na liturgia nós celebramos A dedicação da Basílica Do ladrão Então é bom a gente entender Basílica do ladrão Não tem nada de ladrão não O pessoal agora confunde Tem ladrão Basílica do ladrão E é bom a gente entender o que isso significa Para nós Muitas vezes não sabemos Hoje nós estamos celebrando A dedicação do tempo da Basílica Do ladrão De São João do ladrão Que é a Basílica Mãe de todas as igrejas Então hoje celebramos A igreja como um todo Então essa Basílica É a Basílica do Papa É onde fica que a gente fala A sede do Papa Então ali o Papa Fala o mundo Como vínculo da unidade Então celebramos a unidade da igreja Celebramos o Papa Celebramos a primeira igreja Dedicada a Deus Após a morte de Jesus E a sua ressurreição Porque bem sabemos Pela história Os cristãos após a morte de Jesus E sua ressurreição Saíram pelo mundo Enviados pelo Espírito De o próprio Jesus Só que havia Persecção aos cristãos Então se celebravam Nas casas Nas catacumbas Escondidos Porque aqueles que eram encontrados Eram entregues A morte Aos leões Eram decapitados Eram torturados Eram queimados Então tinham os primeiros mártires E aí por volta dos anos Dos anos 313 Constantino Que era o empregador Por meio de sua mãe A Santa Helena Grande mulher de oração Ele se converte ao cristianismo E consequentemente Dá a paz aos cristãos Então os cristãos agora Podem professar a sua fé E como um presente Também disso Ele dá Este local Que era o seu palácio Que era no bairro de Latrão Tá bom? No bairro de Latrão Onde está Foi dedicado a igreja Foi consagrado a este local Ele reformou Para ser A igreja Onde os cristãos Poderiam se reunir Para rezar Então São João de Latrão Do bairro de Latrão Está lá em Roma Até hoje Então É a igreja Mãe de todas as igrejas Onde recorda Cada um de nós Um local Onde nós podemos Nos unir como irmãos E fazer nosso culto Ao Deus único e verdadeiro Então essa leitura Primeira leitura Que eu fiz Todo mundo errado Confundir com a outra Né? De novo Mas Importante nós notarmos Tanto a Eurócio E a outra leitura De Coríntios Como essa Faz a gente recordar Dois aspectos Que nós não podemos esquecer Nós somos A pedras vivas Vai dizer São Pedro São Pedro Vós sois Pedras vivas Dessa edificação Onde Cristo É a pedra angular A pedra principal E todos nós Fazemos parte Por meio do batismo Somos pedras vivas Todavia isso não quer dizer Que nós não temos Que ter um tempo Porque o próprio Salmos O próprio Jesus Como vimos aqui Vai dizer Nesse Evangelho Expulsou todos Do tempo E vai dizer Não façais Da casa De meu pai Uma casa De comércio Então se alguém Falar Não precisa De igreja Precisa sim O próprio Jesus Diz Não façais Da casa De meu pai Uma casa De comércio Mas também Devemos lembrar Que pelo nosso Batismo Nós somos Pedras vivas Desse edifício Onde Cristo É a pedra angular É a base É aqui Que nós construímos A nossa igreja Cristo É a base Da nossa Pedra Da nossa igreja E pelo batismo Somos pedras E nós devemos Sempre recordar Que como Essa igreja Não tem seus Tijolos Somos cada um O tijolinho De Jesus Somos pedras Desse edifício Mas o que nos une É o amor De Jesus Cristo Com a massa Que une Uma a outra Tijolo Ou um outro Tijolo E construímos Juntos Por isso Temos um local Onde nós Nos reunimos Consagramos E é a casa Onde Deus Se manifesta Por meio Da palavra Da Eucaristia Dos sacramentos E aí Jesus vai dizer Que nós precisamos Entender o contexto Que passa Jesus aqui Fica irado E as vezes A gente se confunde Também Jesus foi nervoso Mesmo Mas é nervoso Com o erro Com o pecado E aí Todos nós Também devemos Não é ficar com raiva Do outro Mas com raiva Do pecado Da injustiça As coisas erradas Nós temos que ficar Tem que mover O nosso coração Para que nós Possamos Defender Fazer aquilo Que é o correto Isso tem que Prontar em nosso coração Como prontou No coração De Jesus E por que Jesus Toma esse gesto Aqui Todos precisavam Ir a Jerusalém Nesse tempo E oferecer Um animalzinho Ali como sacrifício Era a lei Só que Começou a fazer o que? Proibir O povo de levar Da sua casa Começaram a vender Dentro do templo E aí Começaram a Superfaturar E usaram A casa de Deus Como um lugar De comércio Então Jesus Vem ali Aquele povo Que já estava oprimido Passando por dificuldades Problemas Chega na casa de Deus E para obter Perdão Dos seus pecados Tem que pagar E pagar caro Por isso Que Jesus Vai dizer Isso Sai daqui E não faça Da casa Do meu pai Uma casa De comércio Porque o amor De Deus E o seu perdão É gratuito Não se paga Para ter Já pensou? Começa a gente A confissão Agora Cada pecado Dez reais Aqui a gente Fica tranquilo Porque tem muitos santos Mas em alguns lugares É até complicado São ainda Se for pecado Mais leve Até cobra dez Um pouquinho mais pesado De cobra vinte Então mais ou menos A situação que está acontecendo Aqui É isso Então Jesus Falou Não Na casa do meu pai Não faça comércio Porque o meu pai Não veio fazer isso Veio distribuir Gratuitamente O seu amor A sua misericórdia O seu perdão Então estava tendo Empecível Para que muitos Alcançassem O perdão de Deus Porque não tinham Como pagar Por isso Jesus expulsa Esses homens Do templo De Deus Porque começaram A fazer comércio Isso não quer dizer Que a gente Senão a gente Começa a fazer coisas Que não tem que fazer Então não pode vender Pizza frita São Francisco Tem nada a ver Uma coisa Com a outra Nós sabemos Aquilo que nós Vendemos na comunidade É para ajudar A comunidade Fazer construções Melhorar Tudo Serviço de evangelização Ao contrário Do que acontecia Aqui Para alcançar O perdão De Deus Tinha que gastar Muito E não podia Usar moedinha Desde lá Tinha que comprar Moeda Se Jesus joga Uma moeda Específica Virou uma casa De canto Virou a casa De Deus Se chega A sua moeda Vem comprar Minha moeda Minha moeda Um pouco mais Cara do que a sua E o povo Sofreia cada vez Mais E Jesus Termina Destruir Profetizando Esse templo E eu Reconstruirei Em três dias Ele falava Do seu corpo E cada um De nós Somos Tempos Vivos Vivos De Deus Por meio Do nosso Batismo E aí Também Vai dizer Permita-me Ter uma Grande Uma Bonita Reflexão De São Cesário De artes Para essa Festa Uma Pequena Parte Que nos Chama Atenção Como nós Devemos Viver Como Tempos Vivos Do Espírito Santo E ele Vai dizer Por isso Diletos Se queremos Celebrar Na alegria O natalício Do templo Do templo Do templo De latrão Não devemos Destruir Em nós Pelas Obras Mas Os templos Vivos De Deus E falarei De modo Que todos Compreendam Cada vez Que entramos Na igreja Queremos Encontrá-la Tal Como devemos Dispor Nossas Almas Queres Ver Bem limpa A basílica Vou traduzir Queres Ver Tão limpa A igreja São Francisco Para continuar Este risco Não manches Tua alma Com as Móduas Do pecado Se desejas Que a basílica Seja Luminosa Também Deus Quer que Tua alma Não esteja Em trevas Mas Que em nós Brilhe A luz Das boas Obras Como disse O Senhor E seja Glorificado Aquele Que está Nos céus Do mesmo Modo Como tu Entras Nesta igreja Assim Quer Deus Entrar Em tua Alma Conforme Prometeu E habitarei E andarei Entre eles Então Nós somos O tempo Vivos E esta Este edifício Este edifício É Uma figura Visível Daquilo Que nós Devemos Ser Assim como Nós não devemos Destruir os Campos As coisas Que nós Temos aqui Na igreja Nós não Devemos Destruir O nosso Irmão Que é Tempo Vivo Do Espírito De Deus Que Deus Habita Nele Nem Nem Devemos Destruir O nosso Próprio Corpo Com Coisas Más Contradas A lei De Deus Porque Deus Habita Em cada Um De nós E aqui Unidos Como Irmãos Manifestamos O amor De Deus Que nos Une Por meio Do mesmo Guatismo Nos tornamos Filhos Deus Não faz Acordo Bilateral Eu fico Na minha Casa Conversa Com Deus Deus Faz Um Acordo Uma Aliança Com A comunidade Cristã Por isso Precisamos Da igreja Como Esse Edifício Para Nos reunir Como Irmãos E deixar Que o amor De Deus Sustente A nossa União Peçamos Ao Senhor Que o Seu Espírito Nos ajude A realizar Isso Em nossa Vida Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Alevemos Irmãos Irmãs As nossas Crenças Ao Senhor As respostas Das preces Serão Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja Irmãos Irmãos Em comunhão Com a Igreja De Roma E recordando A dedicação Da Basílica De Natrão Mãe De todas As igrejas Do mundo Digamos Com alegria Senhor Abençoe 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 A Vossa Santa Igreja O Papa Bispo Padres E Diáconos Para que sejam Testemunhas Fieis De Vossa Palavra Afim de que Ajudem A transformar As realidades De injustiça Nós os pedimos Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja Senhor Abençoe E iluminai Os nossos Governantes Para que Escutem A Vossa Voz E sejam Fieis A Vossa Palavra Governando Com justiça E sabedoria Promovendo O amor A dignidade E a paz Do Vosso Povo Nós os pedimos Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja Senhor Iluminai A nossa Comunidade Para que A nossa Caminhada Cultive Cultivemos Em nossos Corações O amor Pela Vossa Palavra E que Delas Sejamos Fieis Anunciantes Nós os pedimos Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja Senhor Consolai E iluminai Os aflitos Os necessitados Os desempregados E os injustiçados Para que Vossa Palavra Encontre A força De uma Vida Nova Cheia De esperança E paz Nós os pedimos Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja Pelo Pelo nosso Grupo Do Terço Dos Homens Para que Cada Homem Que participa Do Terço Saiba Com a Experiência Que Essa Prática Representa Um bem Para si Mesmo E para Sua Família E para As comunidades Cristão Nós os pedimos Senhor Guardai E proteger A Vossa Igreja A oração do Alcacenal Senhor Jesus Renegado O Pai E o Dito Espírito Santo Que Pai Deus Para Deus Agrade E os Pés Se Colocarem A Mim A Graça Que A Graça Que Vossa Amado E a Urgência Que A Missão Como Te Mãe Cantar A Criança Dito Vossa Igreja Que Sejam Capazes De Sonhar E Se Entregar Com Genialidade E O O A Serviço Do Reino Em Vossa Igreja No Mundo Deus Ser Pai As Nossas Pelações Para A O Criança A Nossa Mãe Sabe Feliz A Palma De Uma A Vida Consagrada E Amém Tudo isso vos pedimos Por intermédio de Jesus Cristo Vosso Filho na Unidade do Espírito Santo Amém Amém